Tuque Tips Fala galera do Tuque Tips Sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu trouxe um speed test Do Poco X3 NFC vs o Galaxy A21s E pra você que ainda não garantiu esses smartphones aqui Eu vou deixar o link aí na descrição Pra você estar economizando na hora de fazer a sua compra Eu deixei esse cronômetro aqui Pra você poder estar acompanhando melhor A velocidade de cada um desses smartphones E já de início eu vou pedindo pra você deixar aquele like E se inscrever no nosso canal E aí 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 o próximo vídeo!